Fila para o material didático. Maria sabe da importância dos livros. É muito importante porque tem muitos alunos que não tem condições de comprar, de adquirir os livros. E esse livro é fundamental para os estudos, né? Material didático que a partir de 2011 vai obedecer outra regra para chegar à rede pública de ensino. Não será uma doação automática como ocorre hoje. Gestores municipais têm até o dia 31 de maio para enviar pelos correios um termo de adesão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se não enviarem, as escolas sob sua responsabilidade não receberão os livros no ano que vem. O FNDE, que administra o Programa Nacional do Livro Didático, tem uma explicação para a mudança. Havia desperdício em algumas escolas, a gente recebia algumas denúncias, que livros estavam sobrando, alguns municípios que adotam outros sistemas e que não usavam o livro didático. Então, aí a gente evoluiu para isso mesmo. Então, agora o gestor é que deve informar se deseja ou não continuar recebendo os livros. Para o ensino fundamental, o Programa Nacional do Livro destinou no ano passado quase 111 milhões de exemplares, beneficiando 29 milhões de alunos. Já para o ensino médio, segundo o FNDE, foram 12 milhões de exemplares para pouco mais de 7 milhões e meio de estudantes. Esta pedagoga avalia que a iniciativa do FNDE é válida e pode aumentar a preocupação com o uso dos livros. Dando essa responsabilidade maior a alguém, eu acredito que a utilização dos livros também vai se fazer com mais eficácia, uma vez que estarão sendo cobrados da efetividade da utilização e da construção da aprendizagem através da utilização desse material.